Para vocês que acompanham o nosso sertão multicultural, esse vídeo irá mostrar a história da estação ferroviária de Petrolina. Essa estação ferroviária foi construída no ano de 1922 e inaugurada em 1º de março de 1923. Ela fazia transporte de pessoas e cargas até a cidade de Paulistano do Piauí. Então, essa estação ferroviária de Petrolina é um marco de desenvolvimento da cidade. Foi testemunha da forte imigração de famílias oriundas do estado do Piauí, principalmente, pois era um meio de transporte alternativo do início do século XX, quando ainda não existiam rodovias. Sou o marido Socorro Coelho, residente aqui em Paulistano. Estou aqui diante da antiga estação ferroviária. O trem vinha até aqui e ia até Petrolina. E aqui eu fiz a última viagem de trem em janeiro de 1966, quando eu fui dar a luz à Marta Coelho da cidade de Petrolina. Aí nós saímos daqui às 6 horas da manhã e fomos chegar em Petrolina às 17 horas. Uma viagem devagar, cansativa, mas o que a gente tinha naquela época era o transporte de trem. Quando criança, eu fiz também uma viagem muito emocionante. Uma viagem de trólio de Acauã a Paulistano. Nessa época, eu morava em Acauã uma tia, minha tia Dália, que era casada com Francisco Corrêa, e era funcionário da leste brasileira. E ele nos sugeriu a vir aqui de trólio. Trólio era um transporte de um sol, era para eles mesmos usarem. Mas nós viemos até aqui de trólio. Eram dois homens, um com duas varas. Um que impulsava a vara para o trólio andar. Foi uma viagem emocionante, eu acho que um pouco perigosa, mas foi inesquecível. Ainda hoje, eu guardo na mente essa viagem. Eram dois homens, um com duas varas. A questão do transporte ferroviário de Petrolina a Paulistana, e deveria ter sido até Teresina. Mas, como eu explico no meu livro sobre a economia piauiense, foi a Sudene, no primeiro plano diretor de desenvolvimento do Nordeste, que definiu a obra como desnecessária. Mandou parar a obra, que estava se arrastando durante muito tempo. E é preciso agora também nós imaginarmos que naquela época, já nos anos 60, o Brasil tinha iniciado uma era da indústria automobilística. As estradas sendo construídas por todo o país, desde o governo Juscelino Kubitschek. E as rodovias suplantaram as serrovias, pelo menos aqui na região Nordeste, Norte, no Sul e Sudeste nem tanto. Mas, aqui para o Piauí, por exemplo, que é o caso que nós discutimos, as rodovias abriram novas perspectivas. E aí, uma das rodovias que foram primeiramente construídas, e Teresina Picos Petrolina. E aí, isso inviabilizou de vez a ferrovia nesse mesmo trecho. A estação de Petrolina de Interesse Histórico foi aberta em 1923 como estação inicial do primeiro trecho que ligava a estação de rajada em Pernambuco. O transporte de pessoas e cargas com a cidade de Juazeiro, na Bahia, era feita por barcos, haja visto que a ponte sobre o Rio São Francisco só seria construída na década de 60. Em 1941, a ferrovia que chegará a Paulistana, em 1935, no Piauí, mas nunca a Teresina, foi entregue à Aviação Férrea Federal Leste Brasileiro. Em 1965, os trens da Aviação Férrea Federal Leste Brasileiro passaram a cruzar a então novíssima ponte sobre o Rio São Francisco, vindos de Juazeiro, e parando na estação, seguiam pela primeira vez direto para a Paulistana, no Piauí. No ano de 1972, a velha linha para a Paulistana parou para sempre. O que nós temos visto agora, nos últimos anos, é uma ênfase no setor ferroviário, em grandes linhas voltadas para o transporte de cargas, soja principalmente, minérios. No caso do Piauí, nós temos a construção, que também vem se arrastando há muito tempo, da ferrovia transnordestina, que devem ligar os cerrados piauíenses e depois até mesmo o estado do Pará com o porto de Suape, em Recife, e Pecém, perto de Fortaleza, para o transporte de grandes cargas, não é transporte de pessoas, nem de pequenas cargas. E neste cenário, nós temos os ramais ferroviários específicos para atender a demanda da indústria de mineração na região de Paulistana. E Paulistana volta ao foco do cenário econômico do Brasil, não só do Piauí, ou da região nordeste. Por isso, eu espero que a ferrovia transnordestina seja concluída e que seja feito este ramal que liga Paulistana até essa ferrovia para que a produção de minérios que existe na região, mas que não começou a ser industrializado ou a ser extraída, esses minérios não estão sendo extraídos. Então, por falta da ferrovia. Não tem ferrovia, mas tem minérios. Então, a perspectiva de Paulistana agora é a extração de minérios na região, em toda a região sudeste do Piauí, mas o foco é paulistano, e o transporte desses minérios via ferrovia transnordestina para a SUAP, em Pernambuco, e Pecém, no Ceará.